E se não for para sempre, nós vivemos o agora Foste o meu maior presente, fazendo-me ir embora Contigo o tempo passa Ai, isto é lindo E é verdade, o teu amor fez-me sócio E na cabeça eu organizo momentos em portofólio Já em dois seus ponteiros do rosto Mas neste caso o barulho é a alma Que o negócio tinta Não sou de ti Eu conheci, eu conheci Obrigado 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 Obrigado